Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo beleza? Então, tô de volta aqui com mais um vídeo do Detonado de Dark Souls, Prepare to Die Edition para PC. Então, estamos aqui agora no Ash Lake, que a gente veio aqui no último vídeo, né? A gente parou exatamente aqui. Então, agora eu vou usar um Homeward Bone e vou voltar para Bonfari lá de cima. Lá do Grande Oco. Aí voltamos para o Grande Oco. Vocês devem estar se perguntando como é que faz para voltar ao normal, né? Eu virei dragão, tá? E aí, como é que eu volto ao normal? Bom, a única forma de voltar ao normal é se você morrer. Então, eu vou me matar aqui para voltar ao normal. Eu, por enquanto, não quero ter uma cabeça de dragão. Beleza. Vou pegar aqui minhas almas de volta. Certo. Então, agora, para onde que a gente pode ir? Deixa eu ver... Bom, acho que agora a gente pode matar o boss aqui de Blight Town, né? Acho que está na hora de matar ele já. A gente tem a Claimor mais 5? Bom, eu não sei. Eu acho que a Claimor mais 5 deve ser suficiente para matar esse boss, né? Pelo menos ela bagaçou as gárgulas, mano. Nossa, fez um rebento naquelas gárgulas. Eu nem esperava que ela fosse dar tanto dano nas gárgulas. Ah, e eu ainda tenho um Gol de Pine Raising. Vamos ver. Vamos ver se essa arma vai ser overpower contra esse boss agora. Ou não. Vamos ver. Eu vou virar humano de novo, tá? Vou gastar mais humanidade. Eu perdi 3 no último vídeo, né? Morri e perdi 3, mas esqueci Dani. Cadê o... Cadê a caverna aqui, mano? Ah, aqui. Beleza. Nossa, que susto, cara. Achei que tivesse outro cara aqui na bonfire. Ah, o cara está com o mesmo set que eu. Tenso. Então, beleza. Eu vou usar aqui uma humanidade. A gente conseguiu uma humanidade dupla também naquele... Num baú. A gente recuperou duas humanidades que a gente perdeu, né? Enfim. Isso aí. Certo. Ahn... Tá. Agora, então... Deixa eu reequipar aqui o meu Clamor. O que que eu vou fazer? Não dá pra opar de level, né? Não. Eu tenho umas almas pra usar no meu inventário, mas eu não vou usar agora, não. Vou usar depois. Tá, então vamos lá. Vamos em direção ao boss agora. A gente está usando aquele anel do Clorant... O... Como que é? Clorant Ring. Que regenera a nossa estamina meio mais rápido. É um anel muito bom pra se usar. Até numa parte mais avançada do jogo, né? Porque... Ele é bom. Ah, um outro motivo por eu ter virado humano aqui... Eu acho que eu não expliquei, né? Eu virei humano porque... É exatamente pra esse NPC me invadir, que é a Mildred. Mas é bem fácil de matar, se você está bem familiarizado com o jogo. Ela é bem fraca. Tá, não tão fraca assim, mas em comparação a... A outros inimigos, ela é um tanto quanto fraca. Ela só invade uma vez, tá? Então não se preocupem, ó. Se vocês matarem ela, ela não vai invadir mais. E ela dropa uma quantia considerável de vida. Quer dizer, de almas. E humanidade também. Deu 8.748 almas. Mais 3 humanidades e mais o Butcher Knife. Hum, interessante. Não lembrava que ela dava tanta coisa assim. Bom, os itens que tinha aqui eu acho que eu já peguei tudo, né? Ah, eu vou matar esses caras aqui só de... Só de zoeira, só. Calma aí. Ei, não corre não. O que? Ah! Ah! Calma aí, Manolo. Relaxa. Relaxa, véi. Que loucura. Aí. Beleza. Apesar de eu ter ficado com dois Estus aqui, eu não vou ter necessidade de usar Estus nesse boss, então eu não preciso me preocupar muito. Provavelmente, se você tá jogando pela primeira vez, né? É recomendável que você passe correndo por aqui. Você passe correndo, porque senão vai ser meio tenso você usar muito Estus aqui. Deixa eu só eu usar uma daquelas ervas. Cadê aqui? Beleza, a humanidade tá na minha barra, né? Só por precaução. As mensagens aqui. Praise the sun. Hum. Ok. Apega. Quanta mensagem tem aqui? Aqui vai ter esses bichos, eles não atacam você. Tá? Se você não atacar eles. Então, você pode chutar eles se você quiser, mas... Você não vai me atacar não, né, bicho? Eu só chutei você. Ele vai me atacar? Droga? Mas ele é muito lento, então... É, ele é lento, então não precisam se preocupar com ele. Mas não matem esses bichos, tá? Eu vou mostrar. Não, não vou mostrar isso agora, não. Se você matar esses bichos, vai aparecer um monte de larvinha que vai sair dele. E é chato pra caramba matar essas larvinhas. Então, eu não recomendo que vocês matem ele. Aqui também tem pra gente sumonar agora a Mildred, que é um NPC que a gente acabou de matar. Depois que vocês matarem ela, ela aparece aqui pra sumonar. Tá, então é isso. Eu não vou sumonar. Então, agora, cutscene. Então, essa mulher-aranha ali, aí, é a Quileg. Tem uma estratégia bem simples. Como eu já passei por esse boss muitas e muitas vezes, eu sei a estratégia pra matar ela. Porém, eu vou mostrar alguns métodos aqui pra vocês. Eu vou pegar primeiramente aqui um arco. E quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver aqui. Uou, 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 uou. Calma. Se vocês conseguirem acertar o torso dela, ela vai ficar atordoada. Seja, sei lá, com uma Fire Bomb, com uma... Com um arco. Ou então, até com uma arma que alcance no torso dela. Vê. Vocês acertam o torso dela. E ela fica atordoada. Nossa, eu achei que ia cair dentro da lava ali, mano. E ela fica atordoada. Mas não tem mais flecha. Caramba. Ah, eu tenho esse Bolt aqui, mas isso aqui eu não consigo mirar. Então não vou usar, não. Certo. Então as estratégias pra matar ela são as seguintes. Se vocês ficarem... Ó, quando ela dá esse... Ela gospe a lava. E fica tipo uns dois ou três segundos gospe no lava. Você... É uma boa oportunidade. Pra você atacar ela. É uma boa abertura. Ó, aqui vai ser uma guspida rápida. Tá dando um dano até que bom. Se vocês ficarem parados aqui no canto. Enquanto ela manobra a espada. Vocês não tomam dano. Vai demorar um pouquinho. Ai. Ai, gospe essa lava pra lá, mano. Ó, vai guspir uma... Guspida longa. Então é uma... Uma boa... Uma boa hora pra atacar. Eu como já passei muitas vezes aqui. Então eu sei... Conforme ela faz os movimentos. Né? O próximo ataque que ela vai fazer. Então eu tipo... Sei ler os movimentos dela. Meio que Dragon Ball. Sei lá, mano. Nossa, o que eu tô falando, velho? Enfim. Tá, eu errei. Tem um outro ataque também. Que é uma espécie de uma explosão. Que ela não fez até agora. Que vocês têm que dar duas roladas pra trás. Pra a explosão não atingir vocês. Ela não... Por algum motivo ela não... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Não! Sai! O que que foi isso? Eu bobei aqui. Caramba. Caramba, velho. Faz a explosão com o lag. Caramba. Não sei porquê. Hoje ela não quer fazer a explosão, mano. Quando você quer que ela faça a explosão, ela não faz. Ficando aqui no canto, você não leva dano. Filho da mãe. E tem também esse ataque em pulo. Que é bem chato. Se vocês estiverem muito perto, vocês podem morrer bem facilmente. Também tem esse outro ataque, que é uma espécie de uma pisada que ela dá. Que também, se vocês estiverem perto, dá um dano do caramba. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, porque... No começo, eu não sabia os golpes que ela tinha, né? Então, era bem difícil de eu desviar deles. Então, o segredo aqui é memorizar todos os golpes dela, né? O que demora muito tempo. É verdade. Mas, a maioria do Dark Souls é simples. Memorizar os golpes do boss, para poder entender eles. E conseguir desviar deles. De uma forma efetiva. Vou matar você de uma vez. Me encher um saco já. Aí, ela vai fazer a explosão. Rolando duas vezes é mais que o suficiente. Para você sair do raio de alcance da explosão. Morra! Ah, essas mensagens aqui estão aparecendo diferentes. É um mod que eu coloquei também, tá? Eu não lembro se no último vídeo eu estava com esse mod. Mas eu coloquei. Esse mod que mudou as mensagens. Não todas. Algumas. Porque eu acho que fica mais da hora, assim. Fica mais... Então, vamos agora puxar essa alavanca aqui e tocar o segundo sino. Então, vamos lá. Bom, como vocês puderam perceber... O PCB abriu uma segunda área para a gente. Uma segunda área não. Uma nova área. Que é aquele portão que estava fechado. Que o Siegmeier of Katerina estava lá sentado. Né? Estava lá. Aquele carinha de... Que aquela armadura louca de cebola lá. Sei lá. É... O portão onde ele estava sentado lá estava fechado. Agora ele abriu. Após você tocar o segundo sino, ele abre. Independentemente de qual sino você tocar primeiro. Se você tocar os dois, ele abre. Tá. Aqui é um elevador. Mas ele só vai ser ativado mais pra frente. Do jogo. Ilusório Wall Ahead. Você colocou a mensagem no lugar errado, mano. Na verdade, a parede de Zorio está aqui. Aqui vai ter esse carinha pra gente conversar. Ah, querido. O que estamos aqui? Você é um novo servidor? Mas você não tem ovos. Ah, não importa. Vá para lá e tenha uma audiência com a nossa senhora. Eu espero que você não tenha cuidado com suas coisas. Bom, aqui também está mais uma coisa que... Uma personagem que faz parte... Uma parte bem... Bem forte da história do jogo. Que se a gente conversar com ela normalmente, vai aparecer essa interrogação. A gente não consegue conversar com ela porque ela fala uma outra língua. Que a gente não entende. Então a gente precisa de um anel específico. E esse anel permite que a gente se comunique com ela. Eu não vou falar a história dela ainda. Eu vou esperar a gente pegar esse anel. Eu não lembro exatamente como faz pra pegar esse anel. Mas eu vou conseguir ele. Eu não lembro. Você pode escolher ele como item inicial. Mas eu não escolhi. Então eu vou ter que pegar ele da forma manual. Mas então... É isso. Quando eu entrar... Aliás, quando eu conseguir esse anel... Eu... Eu volto aqui e converso com ela. E explico a história dela pra vocês. Que é uma história bastante interessante. E meio triste também. É meio tenso. Enfim. Dá pra gente reforçar o nosso êxitos. Eu reforcei. Êxitos mais dois. Ah, é. Eu tinha uma Fire Kiperson no meu inventário, né? Enfim. E depois a gente entra na Covenant. Eu vou entrar na Covenant aqui só por entrar, né? Porque não faz muita diferença. A gente tava na Covenant do Dragão. E a gente ganha essa... Essa magia. Essa pyromancia. Pyromancia. Grade Chaos. Fireball. É muito boa. Caso você seja um pyromancer, né? Aqui vai ter essa parede. Não vai ter nada aqui. Shirtcut. Não. Eu acho que essa parede não abre, não. Não. Essa parede não deve abrir. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu creio que essa parede não deve abrir, não. Então, aqui é basicamente isso que a gente tem pra fazer. Bom, a gente tem agora 33 mil almas. Eu vou usar elas antes que eu morra e bugue tudo. O que eu posso upar agora, cara? Eu vou upar atenuamento. Vocês podem ver que do lado direito da tela tá escrito Atenuamente Slots e tá 0. Então, eu vou aumentar aqui pra 10. Daí vai aparecer 1. Se você continuar aumentando o seu atributo do atenuamento, vai aumentando os slots. Eu vou deixar só 1 aqui. E vou colocar o resto em... Em vida. Vou colocar 2 pontos em vida e 1 em Endurance. É, vou ir levando assim por enquanto. Agora que a gente tem um slot de atenuamento, se a gente vir aqui em Atenue Magic... Atenue Magic, na verdade. Enfim, acho que eu pronuncia totalmente errado. Atenuamente, mas... Atenuamente, atúnamente. Atenuamente. Ah, não sei falar essa palavra. Mas enfim. Bom, aqui tem as magias que a gente já tem, que a gente já pegou. Isso aqui é um... Milagre? Deixa eu ver. É, é um milagre. Precisa de 16 de fé, então não tem como a gente usar. Isso aqui usou 2 slots de magia. Eu vou falar slot de magia pra ficar mais fácil. Usa 2 slots de magia, então a gente não pode equipar. Ah, e esses 2 aqui usam só um slot de magia. Então eu vou equipar esse aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma Pyromancia. Uma Pyromancy. Então a gente usa a lua de Pyromancer. Ah, eu não peguei a lua de Pyromancer ainda. Ok, ok. Esqueci. Eu esqueci. Caramba. Ok, não tem problema. Agora a gente tá com um slot, pelo menos. No problem. A gente vai pegar essa luva ainda. Esse cara aqui vende algumas coisas. No primeiro momento ele só vai vender esse negócio do server rooster. Servant rooster. Que mostra... As pessoas que estão na covenante da Fair Lady. Só isso, tá? Não vale a pena comprar isso aí, não. Então eu vou vir pra cá. E aqui na frente vai ter um outro boss. Porém, esse boss, ele é um pouquinho tenso. Se você matar ele numa forma... Da forma mais difícil, digamos assim. Ele tá lá no fundo. Você tá vendo os tentáculos? Os braços? Não. Não sei. Como é que eu posso dizer? Eu não sei o que é aquilo ali, mano. O que vocês acham que eu posso... Explicar o que é aquelas coisas se mexendo ali. Não são tentáculos? São tentáculos? Não sei. O boss tá ali, mano. É um boss gigantesco. Ele é meio tenso de matar da forma difícil. Então eu não vou matar ele agora. Eu vou voltar aqui depois. Quando o nosso personagem estiver melhor. E vou matar ele. O foggate ali tá... Tá bem ali. Então não vou matar ele agora não, tá? Tem uma fogueira aqui. Não vou usar ela porque não é necessário. Tem um monte desses bichos aqui. Ah, bom. Antes de sair daqui, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se vocês chamarem a atenção de um desses bichos aqui, eles vão perseguir vocês. Olha lá. E tentam me agarrar. Se eles conseguirem agarrar você... Eles vão agarrar você e vai sair tipo uma larva de dentro desses ovos que ele tem nas costas. E essa larva vai infectar você com uma parasita. Que vai fazer, acho que depois de mais ou menos uns 5 minutos, vai fazer na sua cabeça, do seu personagem, ficar com os ovos igual tá com esse cara aí nas costas dele. Então, se vocês chamarem a atenção desse cara, não deixem vocês serem infectados porque é meio tenso. Quando você tá infectado pelo parasita, o parasita absorve metade das almas. Então, ou seja, se você matar um boss que dá 20 mil almas, se você estiver infectado com um parasita e matar esse mesmo boss, você vai ganhar só 10 mil. Então... É meio tenso. Então, eu não recomendo mesmo que vocês sejam infectados. Tem como você se desinfectar. Mas eu não vou mostrar isso ainda. Eu vou notar esse cara aqui só pra vocês verem o que acontece quando você mata. Ele é bem fraco, porém ele dropa essas larvas. Essas larvas, assim, sozinhas, elas não são capazes de infectar você. Eu acho. Tá, então eu acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Se gostou, já sabe, deixa sua avaliação aí com um like, né, pra ajudar na divulgação. Se não gostou, deixe seu dislike também, mas deixe aí nos comentários a sua opinião por que você não gostou do vídeo. Vou tentar fazer de tudo pra melhorar nos próximos. Beleza? Então é isso aí. Falou. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto